Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Estamos já no dia 3 de maio, hoje é uma quarta-feira e nós estamos celebrando a festa de dois apóstolos São Felipe e São Tiago Menor Entre os apóstolos há dois Tiagos Tiago que é irmão do João, do São João Evangelista, Apóstolo e Evangelista e esse outro Tiago que muitos confundem com o parente de Jesus que depois ficou à frente da igreja de Jerusalém mas parece que não é a mesma pessoa não e o outro, esse nome aliás, Tiago, ele vem de Jacó é que no espanhol deu Santiago, Jacó em latim Jacob então ficou aí como Tiago na nossa língua também mas era um nome muito comum porque o Jacó foi o neto de Abraão do qual vieram as tribos de Israel e o Felipe Felipe, o nome dele é um nome de origem grega portanto ele deve ser daqueles que vieram moravam em outros países, judeus de outros países e voltaram para a terra de Jesus mas aqui diz o seguinte que ele era na cidade de Betsaida quer dizer, uma cidadezinha ao lado do lago de Genezaré o lago da Galeréia e certamente também era pescador mas a figura que aparece mais dos dois porque o Felipe, esse Felipe menor ele é pouco citado somente nos catálogos dos apóstolos mas o Felipe é uma figura muito interessante porque Jesus chamou primeiramente para ser apóstolo dele quem? André depois o João e o Tiago e depois então veio depois o Pedro e Jesus chama Filipe é uma figura interessante e o Filipe se entusiasma tanto com Jesus que vai atrás de outro chamava Natanael que era um judeu estudado a gente vê que era um cara estudado mas um pouco descrente e são os primeiros discípulos de Jesus apóstolos de Jesus e o Filipe pelo que a gente encontra na Bíblia ele era um homem muito prático quando Jesus faz a multiplicação dos pães lá no Evangelho de João capítulo 6 ele vai dizer olha, precisa de muito dinheiro para comprar pão para todo esse povo então era um cara que pensava que raciocinava e depois era também muito conhecido daqueles que não eram judeus tanto assim que vieram lá chamados os gregos que queriam ver Jesus e o Filipe é que é procurado por eles e o Filipe pega o André e vão conversar com Jesus então é uma figura muito interessante agora o bonito dos apóstolos sabe o que é? eram pessoas simples eram pessoas rudes mesmo mas eram pessoas boas mas as pessoas tinham todos aqueles defeitos que nós temos não eram pessoas perfeitas não no entanto foram essas que Jesus escolheu Jesus podia ter escolhido pessoas assim vamos dizer bem estudadas pessoas já que se conheciam toda a Bíblia por que Jesus foi chamar pessoas assim? é interessante o caminho de Deus Deus ele parece que manifesta a sua força justamente na nossa fraqueza a sua sabedoria na nossa ignorância então nós não devemos fazer como algumas pessoas dizem olha tem um trabalho aí para realizar você não quer fazer? a pessoa diz assim ah eu não sou capaz eu não sei nada disso não, não faça isso não a gente deve lembrar quando Deus chama para alguma coisa nós devemos nos lembrar nos lembrar que o poder de Deus é muito maior do que a nossa fraqueza tá bem? Deus é forte Deus é forte então agora uma benção para você e para sua família nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar atrás de ti para te proteger aos teus lados para te acompanhar pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria de São José e de todos os santos dessa sobre ti a benção de Deus todo poderoso Pai Filho e Espírito Santo e esta benção permaneça para sempre Amém um abraço bem grande bem forte e até amanhã ser Deus Palavra do Dia Uma produção Rádio Desterro FM 106.5 Se inscreva no nosso canal do Youtube Desterro FM